Trabalhar para uma agência humanitária sempre foi um sono. Eu venho de uma família pobre, filha de mamãe solteira, onde as mulheres tinham poucas opções. Meu primeiro desafio foi ser médico. Teve que sair fora do meu país para poder estudar. E durante todo esse percurso eu percebi que existiam muitas discriminações com as minorias. Dentro dos desafios que eu, como médica humanitária, encontro no nosso dia a dia é o fato de a gente viver em uma sociedade discriminatória, onde as minorias são muito fragilizadas. Isso me motivou a procurar uma agência onde a gente poderia ajudar aqueles que são discriminados. Foi assim como eu conheci a OIEM. Se a OIEM não estivesse aqui, ficaria totalmente desassistido de pessoas que moram em rua, que moram na área de abrigos, na área de abrigos e áreas de ocupação espontânea. Música 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 Música